Oceano 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 Contra 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 Devo 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 Diferença 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 Taxi 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 Ganho 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 Encontrar 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 Conform Conforme Conforme Coupa 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 Oceano Oceano Contra Contra Devo Devo Diferença Diferença Taxi Taxi Agência dos Correios Agência dos Correios Ganho Ganho Encontrar 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 Conforme Conforme Culpa Culpa Momento 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 Quarto 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 Passar 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 Criu 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 Estupido 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 Diariamente 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 A maioria A maioria A maioria Ignorado Ignorar 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 Explicar 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 Momento Momento Quarto 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 Passar Passar Criu 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 Estupido 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 Diariamente 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 Colhete Criu Colhaita participants Oito Cute Explicar Casal 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 Vela 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 Barato 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 Par 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 Prática 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 Interessante 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 Anjo 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Brilhante 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 Nava 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 Casal Casal Vela 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 Brato Brato Par Par Brilhante 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 E edenp Brilhante Brilhante algod stance Brilhante Enzo Anjo Muito pequeno Muito pequeno Brillante Brillante Nava Nava Gosto 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 Trazer 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 Aceita 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 Unha Calma 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 Aranha 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 Cronograma 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 Honesto 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 Servir 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 Gosto Gosto Trazer Trazer Aceita Aceita Acreditam Acreditam Unha Unha Calma Calma Aranha Aranha Cronograma 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 Ouvir Ouvir Atrás 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 Negrau 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 Puxares 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 Magnéticos 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 Poema 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 Grosseiro 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 Lado fora Lado fora Lado fora Vários 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 Ouvir Ouvir Atrás Atrás Negrau Negrau Puxar Puxar Magnético 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 Mais distante Mais distante Poema Poema Grosseiro 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 Lado fora Lado fora Lado fora Vários 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 Trimestre 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 Globo 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 Quadrinho 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 Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Graduado 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 Perfeito 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 Entrada 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 Minguei 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 Capitão 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 Importante 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 Trimestre Trimestre Globo Globo Quadrinho Quadrinho Por sorte Por sorte Graduado Perfeito Perfeito Entrada Entrada Ninguém Ninguém Capitão Capitão Importante Importante Delicioso 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 Nervoso 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 Piloto 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 Odium 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 Apesar 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 Duki 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 Do que? Chinês 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 Peça 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 Faixa de pedestre Faixa de pedestre Faixa de pedestre Faixa de pedestre Delicioso Delicioso Nervoso Nervoso Piloto Piloto Ódio Ódio Apesar Apesar Até Até Do que? Do que? Chinês Chinês Peça Peça Faixa de pedestre Faixa de pedestre Machucar 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 Grande 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 Espero 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 Solitário 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 Clutar 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 Remédio 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 Tradicional Ler Partida Machucar Grande Grande Espero Espero Solitário Solitário Cutar Cutar Remédio Remédio Fornecem Fornecem Tradicional Tradicional Ler 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 Partida 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 Faculdade 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 Dentro 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 Ciência 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Aluno 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 Causa 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 Pueira 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 Ladra-o 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 Salve 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 Faculdade 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 Dentro 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 Ciência 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 Em breve Em breve Em breve Aluno 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 Coop 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 Poeira. Ladra-o. Ladra-o. Salve. Salve. Empurrar. Empurrar. Bastante. 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 Útil. 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 Lago. 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 Conhecer. 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 MORT. MORTO. 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 Cansado 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 Cuidado 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Espirrar 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 Bravo 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 Bastante Bastante Útil Útil Lago 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 Conhecer 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 Morto 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 Cansado 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 Cuidado 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Espirrar Espirrar Bravo Bravo Senhorita 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 Vacho 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 Perdão 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 Cola 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 Rachares 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 Deixei 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 Pessoa 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 O O O O O Compre Compreendo 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 Cedo 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 Senhorita Senhorita Vacho Vacho Perdão 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 deixei pessoa pessoa ou ou compreendo compreendo cedo cedo ordem 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 bolha 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 escolher 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 dez 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 reclamar 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 flar 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 Polar Lavandaria 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 Rapidamente 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 Exposição 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 Chão 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 Ordem Ordem Bolha Bolha Escolher Escolher Deve Deve Reclamar 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 Polar Polar Lavandaria Lavandaria Rapidamente 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 Exposição 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 Chão 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 Avise Avise Prévio Avise Prévio Avise Avise Prévio Muito 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 Banhar 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 Algum Algum Lugaz Algum Lugaz Algum Algum Lugaz Seu 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 Selva 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 Difícil 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 Preguiçoso 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 Nunca 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 Milagre 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 Avise Prévio Avise Prévio Muito Muito Banheiro 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 Algum Lugar Algum Lugar Seu 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 Selva 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 Difícil 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 Preguiçoso 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 Nunca Nunca Milagre Milagre Engenheiro 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 Maio 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 Apreciar 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 Contar 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 Caminhava 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 Esqueço 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 Seis tu Seis tu Seis tu Seis tu Parece Peres 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 Melvedes 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 Engenheiro 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 Maio 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 Apreciar Apreciar Contar 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 Cantar Caminhava Caminhava Comencear Caminhava Esqueço Seis tu Esqueço Esqueço Seis tu Seis tu Parece Parece Óleo Óleo Me vês Me vês Amarbo 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Forma 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 Lágrima 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 Junte-se 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 Acidente Acidente Meção 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 Outro 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 Entrar 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 Lançar 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 Amarbo Amarbo duas vezes duas vezes forma forma lágrima lágrima junte-se junte-se acidente acidente menção menção outro outro entrar entrar lançar lançar louco 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 de várias classe 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 dedo 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 em qualquer coisa qualquer coisa qualquer coisa qualquer coisa linha 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 contagem 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 campo 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 inteligente 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 gravata 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 louco de várias de várias classe classe dedo 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 qualquer coisa qualquer coisa linha 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 contagem 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 campo coragem 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 Coragem, coragem, limite, 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 passado, 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 pensando, pensar, 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 conter, Conter 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 Dar 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 Permitir 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 Quadra 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 Silencioso 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 Significar 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 Coragem Coragem Limite Limite Passado Passado Pensar Pensar Conter Conter Dar Dar Permitir Permitir Quadra Quadra Silencioso Silencioso Significar Significar Dos 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 Polos Dos 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 Recioso, receoso, sécum, 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 país, país. País, país, abraço, 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 tal, tal. Tal, tal, viagem, viagem, viagem. Visão, 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 visão. Visão, escundo, escundo, escundo. Mau, 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 mau. Doce, 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 receoso, receoso. Só, sécum, 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 país. País, país, abraço, abraço, tal, tal. Viagem, 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 visão. Visão, visão. Segundo, segundo. Segundo, segundo. Mau, mau, mau. 사람, matemática. Primeiro. 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 Primeiro Golpe 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 Favorito 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 Vida 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 Metade 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 Gritar 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 Helicóptero 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 Crisir 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 Pasta de dentes 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 Capaz 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 Primeiro Primeiro Golpe Golpe Favorito Favorito Vida Vida Metade Metade Gritar Gritar Helicóptero Corrigir Corrigir Pasta de dentes Pasta de dentes Capaz Capaz Legal 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 Senhor 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 Sobre 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 Estilista 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 Reparar, 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 reparar. Corrida, 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 corrida. Somente, dor de cabeça, dor de cabeça, dor de cabeça. Confundir, confundir, confundir. Legal, legal. Senhor, senhor. Sobre, sobre. Estilista, estilista. A medida, a medida. Corrida, reparar, reparar. Corrida, corrida. Somente, somente. Dor de cabeça, dor de cabeça. Confundir, confundir. Privado, privado, privado. Ambos, 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 ambos. Presente, 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 presente. Querida, querida, querida. Dor de estômago, dor de estômago, dor de estômago, dor de estômago. Desenhar, 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 desenhar. Excitar, 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 excitar. Milhares, milhares, milhares. Juntos 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 Escalar 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 Privado Privado Ambos Ambos Presente Presente Querida Querida Dor de estômago Dor de estômago Desenhar Desenhar Excitar 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 Melhores Melhores Juntos Juntos Escalar 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 Aldeia 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 Desenhar 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 Lobo 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 Jornal 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 Levantar 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 História 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 Recusar 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 Cozinha 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 Pausa 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 Toss 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 Aldeia 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 Deja Leria Lobrand Loom Leria O Jornal 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 LEVANTAR LEVANTAR HISTÓRIA HISTÓRIA RECUSAR RECUSAR COZINHA COZINHA PAUSA PAUSA TOS TOS FRASE 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 RICO 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 PAUSA RICO 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 Por aí. Por aí. Falha. 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 Oposto. 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 Valioso. 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 Ensinar. 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 Boa. 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 Pertencer. 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 Chateado. 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 Frase. Frase. Rico. Rico. Por aí. Por aí. Falha. Falha. Oposto. Oposto. Valioso. 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 Ensinar. Ensinar. Boa. Boa. Pertencer. Pertencer. Chateado. Chateado. Tesouro. 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 Saco. 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 Castelo. 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 Emprestar. 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 Vai. 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 Croa. 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 Vizinho. 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 Lidar com. Lidar com. Lidar com. Lidar com. Universidade. 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 Próprio. 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 Próprio Tesouro Tesouro Saco Saco Castelo Castelo Impostar Impostar Vai Vai Coroa Coroa Vizinho Vizinho Lidar com Lidar com Universidade Universidade Próprio Próprio Caverna 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 Desajo 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 Sete 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 FIUME FIUME PODRIA 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 PERULHENTO 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 SUAVE 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 REGISTRO 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 VARRE SEGUE 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 CAVERNA CAVERNA DESAJO 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 EXCETO FIUME 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 SUAVE 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 REGISTRO 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 PÚBLICUM 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 OCULTAR Ocultás 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 Perdoás 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 Pega 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Tiro 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 Febre 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 Pente 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 Amigáveis 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 Rocha 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 Público Público Ocultar Ocultar Perdoar Perdoar Pega Pega O suficiente O suficiente Tiro Tiro Febre 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 Pente 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 Amigáveis 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 Rocha 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 Criança 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 Banter Manter Também 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 Turent 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 Que 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 Frustrar 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 Confortável Confortável Medo 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 Basquetebol 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 Maravilha 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 Criança Criança Manter Manter Também 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 confortável confortável medo medo basquetebol basquetebol maravilha maravilha parede 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 brilho 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 preencher 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 sangue 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 lago lagoa 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 rápido 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 Ao Lavo Ao Lavo Ao Lavo Ao Lavo Pared Pared Brilho Brilho Preencher Preencher Sangue Sangue Gastar Gastar Só Só Restejar Restejar Lagoa Lagoa Rápido Rápido Ao Lavo Ao Lavo Moderno 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 Cava 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 Como um ouro Como um ouro Como um ouro Como um ouro Sol Sol Gave Sol Gave Sol Gave Dinheiro 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 Continuar 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 Estrangeiro 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 Areia 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 Construir 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 Encontro 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 Moderno 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 Cava 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 Como um ouro Como um ouro Salgado 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 Dinheiro Dinheiro Continuar Continuar Estrangeiro Estrangeiro Areia 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 Construir 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 Encontro Encontro Banho 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 Preferir Grau 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 Solo 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 Através 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 Retorna 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 Ilha 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 Computador 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 Ton 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 Envergonhado 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 Banho Banho Preferir Preferir Grau Grau Solo Solo Através Através Retorna Retorna Ilha Ilha Computador 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 Tor Tor Envergonhado Envergonhado Crescerem 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 Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Tornar-se 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 Costa 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 Copia de Copia de Copia de Copia de Copia de Troca. Vestem. 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 Dormir. 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 Teatro. 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 Crescer. Crescer. Pedir desculpas. Pedir desculpas. Desenho animado. Desenho animado. Tornar-se. Tornar-se. Costa. Costa. Cópia de. Cópia de. Troca. Troca. Vestem. Vestem. Dormir. Dormir. Teatro. Teatro. Batata. 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 Entre. 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 Hábito. 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 Academia 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 Assustado 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 Por favor Por favor Por favor Por favor Tonte 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 Amendoim 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 Geleia Geleia Movimento 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 Batata Batata Entre Entre Hábito Hábito Academia Academia Assustado Assustado Por favor Por favor Tonto Tonto Amendoim Amendoim Geleia Geleia Movimento Movimento Diligente 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 Dividir 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 Sombrio 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 Espalhar 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 Comparecer 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 Premium Tecots 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 Museu 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 Estação 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Diligente Diligente Dividir Dividir Sombrio Sombrio Espalhar Espalhar Comparecer Comparecer Prémio Prémio Pacote Pacote Museu 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 Estação 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 Além disso Além disso Além disso Compartilhar 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 Certo 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 Murciaria 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 Friado 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 Murcado 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 Sentar 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 Expressar 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 Favor 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 Esperar 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 Guarda-chuva 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 Compartilhar Compartilhar Certo Certo Morciaria Morciaria Friado Friado Mercado Mercado Sentar Sentar Expressar Expressar Favor Esperar Esperar Guarda-chuva Guarda-chuva Nos 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 Mákinah 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 Arrumado 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 Ambulância 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 Ainda 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 Frequentemente 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 Escapar 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 Palácio 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 Estante 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 Alguma Alguma Coisa Alguma Coisa Alguma Coisa Alguma Coisa Nós Nós Máquina 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 Arrumado 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 Ambulância 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 Ainda 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 Palácio Estante Estante Alguma coisa Alguma coisa Parabéns 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 Sétimo 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 Greve 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 Empresa 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 Discurso 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 Ruz 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 De praia De praia Mordida 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 Estranho 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 Mordida 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 Estranho 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 Sujeito 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 Problema Já 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 Acima 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 Sem 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 Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Casar 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 Décima primeira 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 mover, 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 sujeito, sujeito, problema, problema, já, acima, acima, sem, sem, ficar de pé, ficar de pé, casar, casar, décima primeira, décima primeira, geral, geral, mover, mover, estes, 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 diferente, 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 martelo, 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 claramente, 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 cenário, 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 trancar, 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 trabalhos, 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 trabalho, programa, 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 qualquer pessoa, qualquer pessoa, qualquer pessoa, qualquer pessoa, maio, 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 ma Diferente Martelo Martelo Claramente Claramente Cenário Cenário Trancar Trancar Trabalho Trabalho Grama Grama Qualquer pessoa Qualquer pessoa Maio 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 Guia 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 Garagem Dor 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 Paz 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 Quer 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 Oitavo 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 Acordado 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 Assim, guia, guia, cussar, arranhão, cussar, arranhão, garagem, garagem, dor, dor, paz, paz, quer, quer, oitavo. Oitavo, acordado, acordado, cidade, cidade, assim, assim, maneira, 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 língua, língua, língua. Léva, leva, 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 tímido, tímido. Tímido, tímido. Dicionário, 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 dicionário. Ensolarado, 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 ensolarado. Auto, 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 discutir, discutir, discutir. Discutir. I.C. 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 Lenço. 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 Língua. Lenço. 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 ọ. Fenôриão. Dicionário Ensolarado Ensolarado Alto Alto Discutir Discutir E se E se Lenço Lenço Armário de roupa Armário de roupa Armário de roupa Armário de roupa Erro 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 Famoso 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 Terrível 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 Perigoso 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 Tamanho 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 Isto 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 Introduzir 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 Objetivo 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 Restaurar 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 Armario de roupa Armario de roupa Erro R Famoso Famoso Terrível Terrível Perigoso Perigoso Tamanho Tamanho Isto Isto Introduzir Introduzir Objetivo Objetivo Restaurar Restaurar Espaço 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 Círculo 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 Março 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Pressa 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 Sempre 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 Mesa 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 Osso 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 Deitar 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 espaço espaço círculo círculo março março confiar em confiar em pressa pressa sempre sempre mesa mesa osso osso deitar deitar respeito respeito porquê 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 qualquer mente 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 em em dobro em dobro em dobro em dobro venda 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 qual 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 porquê 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 placa 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 ons 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 pesado 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 porquê porquê qualquer qualquer mente mente em dobro em dobro venda venda qual qual porquê porquê placa placa ons ons pesado 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 O que é isso?